Olha, cai o número de acidentes e mortes nas rodovias federais sergipanas, hein? Os dados são da pesquisa da Confederação Nacional do Trânsito. O levantamento é referente ao ano de 2018. Mas apesar da redução, é preciso que os condutores mantenham os cuidados e as seguranças necessárias na hora de pegar a estrada. Os dados divulgados na última semana pela Confederação Nacional do Trânsito mostram que no ano passado foram registrados mais de 69 mil acidentes nas rodovias federais do país e 5.269 mortes. Os números são altos, mas são menores que a última pesquisa de 2017, quando houve quase 90 mil acidentes com 6.243 vítimas fatais. A pesquisa recebeu dados da PRF e apontam a redução para a Sergipe. No estado, o ano mais crítico foi 2012, com 1.672 acidentes. Em 2017, foram 759. Já em 2018, foram 559 acidentes. A pesquisa inicia em 2007, trabalha até 2018. E o que a gente observa é que de 2010 para cá, há uma redução significativa, tanto nos números de acidentes, feridos e mortes, tanto na BR-101, quanto na BR-235, cortando aqui o estado de Sergipe. Em Sergipe, a rodovia considerada a mais perigosa de 2018 foi a 101. Só no ano passado, segundo dados da PRF, foram 258 acidentes com 22 mortes. Em seguida, vem a BR-235, com 170 acidentes e 19 vítimas fatais. Tanto a BR-101 quanto a BR-235 exigem cuidados especiais. Levando em consideração a BR-235, que sai de Aracaju e segue cortando o estado na região até a região oeste, nós também temos um alto índice de acidentes, principalmente nos trechos de municípios onde a rodovia passa. A pesquisa ainda aponta o perfil das vítimas. A maioria, homens acima dos 26 anos. Eles representam quase 30% das estatísticas no estado. O automóvel foi o tipo de veículo utilizado em 56% dos casos, seguido de motocicletas, com 49%, e caminhão, com 21%. Em casos de acidentes fatais em rodovias federais, os veículos são trazidos para este pátio da Polícia Rodoviária Federal. Olha, este aqui, por exemplo, está em uma situação bem crítica. Foi praticamente todo destruído. E eles ficam aqui até que a perícia da PRF é concluída. Todo condutor sábio, todo condutor habilitado, ele tem conhecimento que ele deve atender aquilo que está preceituado na legislação de trânsito. Ou seja, respeitar os limites de velocidade, não fazer ultrapassagens indevidas, não ingerir bebida alcoólica. Enfim, são situações em que todo condutor que vai pegar a estrada de maneira planejada e organizada, se assim o fizer, vai viajar e vai retornar com segurança.